Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de pontuações no questionário do Google Forms ou na sua prova online, na sua avaliação, exercícios que você criar aí no Formulários Google. Como que é feito isso? Quando você coloca a pontuação, ela vai aparecer aqui em cima. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal e tem inúmeros vídeos de conteúdos gratuitos todas as semanas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então como que nós vamos fazer? Aqui eu deixei alguns exemplos de questões, bem simples, apenas para a gente exercitar aqui. Estou deixando o card aqui em cima, mostrando como criar uma avaliação do zero. Então assista lá, que lá tem todas as funções. Clica sobre a engrenagem, que é configurações. E aqui em testes, você coloca aqui, criar teste. E aqui você pode, vou mostrar rapidamente aqui, já falei naquele outro vídeo, que eu mencionei agora. Aqui você pode liberar a nota imediatamente, além de você colocar a pontuação, a correção automática, ou posteriormente após uma revisão. As pessoas que responderem podem ver. Eu deixo apenas valores. Mostro os valores aí para a pessoa que respondeu. Testes, criar testes, salvar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir em cada questão e eu vou clicar aqui nela. Clico sobre ela. Perceba que aqui apareceu chave de resposta. E o valor da pontuação. Se eu clicar aqui, chave de resposta. Olha só. Apareceu aqui a pontuação. Quantos pontos equivale a essa questão? Observa aqui também, que apareceu total de pontos. Então, vamos imaginar que a questão vale dois pontos. E também, já aproveitando, eu poderia colocar qual que é a alternativa correta dessa questão e aplicar um feedback. Só aparece para o criador do questionário qual que é a questão certa. Já repara quem vai responder, não. Obrigatório. Agora, vamos para o próximo. Total de pontos, dois. E assim sucessivamente. Chave de resposta. Posso colocar a pontuação. Posso colocar pontuações diferentes. Mas vou deixar tudo igual aqui, nesse caso. E fazendo isso aqui sucessivamente. Ok? Então, como nós temos cinco. O que vai aparecer aqui para nós? Se colocarmos dois pontos cada um. Aqui, vai ter que ter dez pontos. Ok? Eu vou fazer aqui e já mostro no final do vídeo. Bom, olha só. Eu fiz em todas as questões aqui. Coloquei a pontuação e aparece aqui total de pontos. Então, esse questionário que você criou, ele vale dez pontos no total. Tá jóia? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever. Clique em curtir. Muito obrigado. Desde já. Um forte abraço e até breve. Tchau. 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 E aí Obrigado.